Música Mais segurança e melhoria no tráfego de veículos tem sido proporcionadas pelas duas lombadas eletrônicas instaladas no trevo de acesso ao bairro Batiste na RSC 453. Ainda em fase de testes, os equipamentos já chamam a atenção dos motoristas que diminuem a velocidade ao passar no local. A colocação das lombadas no cruzamento da rodovia com a rua 7 de setembro era uma reivindicação dos moradores do bairro. E a partir de mobilizações dos próprios moradores e da administração municipal, os equipamentos que até então estavam no acesso ao bairro Coronel Brito foram remanejadas no início deste ano para o trevo da Batiste. Estamos aqui para agradecer a administração municipal, o prefeito Giovanni, pela força que nos deu aqui no nosso bairro, a nossa lombada eletrônica, que era uma reivindicação antiga da nossa comunidade. E estamos aqui para agradecer o prefeito Giovanni, agradecer a todas as pessoas de uma forma direta ou indireta que nos ajudaram que esse projeto saísse do papel. Estamos aqui hoje, então, como vocês podem ver aí, o nosso trevo está funcionando a lombada eletrônica. E venham acalhar, né, pessoal? A gente via muitos acidentes, praticamente toda semana dava acidente. Umas três vezes na semana dava acidente. A gente não sabia o que fazer. Então a gente foi até o prefeito Giovanni, conversamos com ele. Ele foi até o pessoal da EGR, o pessoal do DAI e conseguimos fazer esse projeto sair do papel. Então eu queria agradecer ao prefeito Giovanni e agradecer especialmente aos moradores do bairro Batiste, que juntamente conosco, a gente fez aquele protesto aqui no bairro. Então, queria agradecer a todos vocês, a prefeita, a administração municipal, pelo apoio que tem dado ao nosso bairro Batiste. Tá bom?